Bom, estou aqui com o Davi, goleiro do Grêmio, craques do futuro, que hoje conseguiu a classificação para a semifinal contra os FC pela Copa Guri de Futsal. O jogo acabou empatado, mas por causa que vocês tinham vantagem aí na fase de grupos, conseguiram essa classificação. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida aí, para conquistar essa classificação aí. Esse jogo foi bem difícil, sim, empate que nós conseguimos. As pessoas são bem grandes, bem fortes. Você acha que tem alguma coisa aí para a equipe arrumar para a próxima fase, a semifinal? Eu acho que tem que ser a finalização e um pouquinho do cruzamento. E vão vir fortes aí para conseguir essa vaga para a final, né? Ganhando a semifinal, vocês garantem a vaga aí para a final? Sim. Você vai querer dedicar essa classificação aí no jogo de hoje para quem? Para a minha irmã. Não, para a minha mãe.